Pra conquistar o forrozeiro tem que ter pegada Tem que ter swing, safonar na cara E a caixa é destacada, filho de paredão Pra conquistar o forrozeiro tem que ter pegada Tem que ter swing, safonar na cara E a caixa é destacada, filho de paredão Pra conquistar o forrozeiro tem que ter pegada Tem que ter swing, safonar na cara E a caixa é destacada, filho de paredão Olha a minha banda é forrozeiro e todo mundo já conhece Quando a gente fala essa galera não esquece Forrozeiro conhece, não adianta inventar Se quiser estourar Toque forró pra se dançar Pra conquistar o forrozeiro tem que ter pegada Tem que ter swing, safonar na cara E a caixa é destacada, filho de paredão Pra conquistar o forrozeiro tem que ter pegada Tem que ter swing, safonar na cara E a caixa é destacada, filho de paredão Vamos nós, se vai Puxa minha safona Pra conquistar o forrozeiro tem que ter pegada Tem que ter swing, safonar na cara E a caixa é destacada, filho de paredão Bora JP! Pra conquistar o forrozeiro tem que ter pegada Tem que ter swing, safonar na cara E a caixa é destacada, filho de paredão Olha, minha banda é forrozeiro tem que ter swing, safonar na cara E a caixa é destacada, filho de paredão Forrozeiro conhece, não adianta inventar Se quiser estourar Toque forró pra se dançar Pra conquistar o forrozeiro tem que ter pegada Tem que ter swing, safonar na cara E a caixa é destacada, filho de paredão Pra conquistar o forrozeiro tem que ter pegada Tem que ter swing, safonar na cara E a caixa é destacada, filho de paredão Vamos nós, puxa, nego já Parceiros do nó Parceiros do nó Flávia, galera, gringos fora Direto do Meirene, sem parceiros do Flávia, meu menino Essa é mais um do meu parceiro, Juninho de Viana Busca pra forrozeiro, balançada Tô estourado no alô, alô, alô Eu tô bebendo todo dia Eu tô no meio da cachorrada A minha vida é só alegria Tô estourado no alô, alô, alô Eu tô bebendo todo dia Eu tô no meio da cachorrada A minha vida é só alegria E quando eu chego no forró, começa o alô Alô, alô, o parceirinho chegou E quando eu chego no forró, começa o alô Alô, alô, o parceirinho chegou A mulherada quer ficar na minha mesa Porque não falta rendimento e cerveja A mulherada quer curtir meu paredão Porque eu sou o rei da citação Tô pagando, tô pagando, tô pagando, pagando, pagando Enquanto tiver dinheiro, eu vou gastando Tô pagando, tô pagando, pagando, pagando Enquanto tiver dinheiro, eu vou estourando Tô pagando, tô pagando Enquanto tiver dinheiro, eu vou gastando Tô pagando, tô pagando, pagando, pagando Enquanto tiver dinheiro, eu vou estourando Eu tô estourado no alô, alô, alô Eu tô bebendo todo dia Eu tô no meio da cachorrada Bora, pasto, paredão, viracema O que é que vem? Eu tô estourado no alô, alô, alô Eu tô bebendo todo dia Eu tô no meio da cachorrada O que é que vem? A minha vida é só alegria E quando eu chego no forró Começa o alô, alô, alô O parceirinho chegou E quando eu chego no forró Começa o alô, alô, alô O parceirinho chegou A mulherada quer ficar na minha mesa Porque não falta ré de bui e cerveja A mulherada quer curtir meu paredão Porque eu sou um rei da ostentação Tô pagando, tô pagando, tô pagando, pagando E quando tiver dinheiro Eu vou gastando Tô pagando, tô pagando, pagando, pagando E quando tiver dinheiro Eu vou estourando Tô pagando, tô pagando, pagando, pagando E quando tiver dinheiro O parceirinho vai gastando Tô pagando, 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 pagando E quando tiver de erro Vanda a ver a moral do Ceará Para o Brasil Vai, vai Avisa a galera que hoje tem malada Avisa a mulherada Avisa que eu cheguei Avisa que eu cheguei Avisa que eu cheguei Avisa a galera que hoje é desmatê-lo Isso é de pão e gelo Avisa que eu cheguei Avisa que eu cheguei Avisa que eu cheguei Vai, vai Bora, velho, Jax Puxa o pão, menino Parceiro, sou forró Avisa a galera que hoje tem malada Avisa a mulherada Avisa que eu cheguei Avisa que eu cheguei Avisa que eu cheguei Avisa a galera que hoje é desmatê-lo Isso é de pão e gelo Avisa que eu cheguei Avisa que eu cheguei Avisa que eu cheguei Trazendo alegria Avisa que hoje a noite tem folia Avisa que hoje vai rolar a festa Se tem parceiros do forró Nós vamos nessa O paredão forando E as meninas ligando E o papai aqui gastando euro Avisa que eu cheguei Avisa a galera que hoje tem malada Avisa a mulherada Avisa que eu cheguei Avisa que eu cheguei Avisa que eu cheguei Avisa a galera que hoje é desmatê-lo Avisa que eu cheguei Avisa aí que o parceiro chegou Avisa a galera que hoje tem malada Avisa a mulherada Avisa que eu cheguei Avisa que eu cheguei Avisa que eu cheguei Avisa a galera que hoje é desmatê-lo Avisa que eu cheguei Avisa que eu cheguei Avisa que eu cheguei Avisa que eu cheguei Trazendo alegria Avisa que hoje a noite tem folia Avisa que hoje vai rolar a festa Se tem parceiros do forró Nós vamos nessa O paredão forando As meninas que a gente tem que folia Avisa que eu cheguei Avisa que eu cheguei Avisa a galera que hoje tem malada Avisa que eu cheguei Avisa que eu cheguei Avisa a galera que hoje é desmatê-lo É de Boa Egel, avisa que eu cheguei Avisa a galera que hoje tem malata, avisa a mulherada, avisa, avisa que eu cheguei Avisa a galera que hoje é de Matei Luiz, é de Boa Egel, avisa que eu cheguei Avisa que eu cheguei Avisa que eu cheguei Se a mulher me deixar, eu bebo Comemorando a minha vida de santa Se a mulher me deixar, eu bebo Comemorando a minha vida de santa Se ela me deixar, eu bebo Comemorando a minha vida de santa Se a mulher me deixar, eu bebo Comemorando a minha vida de santa Os polejax, batalha cheio Pra ser o super rock, pra não ver a moral Arrocha o dó, rocha o dó Você também é doido, o homem do salão O cabelo é dos artista Tá com nós Rocha o dó, menino Se a mulher me deixar, eu bebo Comemorando a minha vida de santa Se a mulher me deixar, eu bebo Comemorando a minha vida de santa Se a mulher me deixar, eu bebo Comemorando a minha vida de santa Se a mulher me deixar, eu bebo Comemorando a minha vida de santa Quando eu me casei com ela, ela era bonitona Gostasona, taradona Depois de um certo tempo ela ficou paradona Vacilona, paradona Quando eu me casei com ela, ela era bonitona Taradona, gostasona Depois de um certo tempo ela ficou paradona Vacilona, paradona E hoje quando pode namorar Ela me dizia pra lá que eu não quero mais você E ainda diz que eu não sigo pra nada Que é pra eu sair de casa porque vou deixar você Se a mulher me deixar beber, comemorando a minha vida de solteiro Se a mulher me deixar beber, comemorando a minha vida de solteiro Vacilona, paradona E se a mulher me deixar beber, comemorando a minha vida de solteiro Se a mulher me deixar beber, comemorando a minha vida de solteiro Taradona Depois de um certo tempo ela ficou paradona Vacilona, paradona E hoje quando pode namorar Ela me dizia pra lá que eu não quero mais você E ainda diz que eu não sigo pra nada Que é pra eu sair de casa porque eu vou deixar você Se a mulher me deixar beber, comemorando a minha vida de solteiro Se a mulher me deixar beber, comemorando a minha vida de solteiro Se a mulher me deixar beber, comemorando a minha vida de solteiro Se a mulher me deixar beber, comemorando o forró dos parceiros Olha o Tominho Eduardo Moral, esse é o cara Próxima avenida, olha o chão de cerveja Isso é parceiros do forró, planta ver a moral Olha o Fogonho, apresentando os cachaça do rado paraíba Dali parceiros do forró, valeu! É mais uma dos parceiros, mais uma dos parceiros Tominho Forró, Tominho Forró Parceiros do forró, planta ver a moral do Ceará para o Brasil Arrocha o nó, arrocha o nó Vai jogar a minha E olha eu, olha eu aqui de novo Cantando, cantando pro meu povo Olha eu, olha eu aqui de novo Cantando, cantando pro meu povo E olha eu, olha eu aqui de novo Cantando, cantando pro meu povo E foi que disse que eu tinha fugido Eu tava esquecido e que eu tinha parado Chegue mais pra perto, veja como estou Sorrindo e cantando, sempre preparado Deus está comigo Deus está comigo, nunca esqueça desse E o meu compromisso é cantar pra vocês Deus, muito obrigado por me fazer forte Sou o Cearense de sorte Estou aqui outra vez E olha eu, olha eu aqui de novo Cantando, cantando pro meu povo E olha eu, olha eu, olha eu aqui de novo Cantando, cantando pro meu povo Olha eu, olha eu aqui de novo Cantando, cantando pro meu povo E olha eu, olha eu, olha eu aqui de novo E olha eu, olha eu aqui de novo Cantando, cantando pro meu povo Olha eu, olha eu aqui de novo Cantando, cantando pro meu povo E olha eu, olha eu aqui de novo Cantando, cantando pro meu povo Olha eu, olha eu aqui de novo Cantando, cantando pro meu povo E foi que disse que eu tinha fugido Eu tava esquecido e que eu tinha parado Chegue mais pra perto, veja como estou Sorrindo e cantando, sempre preparado Deus está comigo, nunca esqueça disso E o meu compromisso é cantar pra vocês Deus, muito obrigado por me fazer forte Sou um hererense de sorte Estou aqui outra vez E olha eu, olha eu aqui de novo Cantando, cantando pro meu povo Olha eu, olha eu aqui de novo Cantando, cantando pro meu povo E olha eu, olha eu aqui de novo Cantando, cantando pro meu povo Olha eu, olha eu aqui de novo Cantando, cantando pro meu povo E olha eu, olha eu aqui de novo Cantando, cantando pro meu povo Olha eu, olha eu aqui de novo Cantando, cantando pro meu povo Os bolos são poderes, isso é parceiros do forró Pra dar veia moral Do Ceará para o Brasil Lá de ereré, lá de ereré Carrocha o nome, parceiros do forró Carrocha o nome, parceiros do forró Isso é o que é forró, parceiros do forró Pra dar veia moral do Ceará para o Brasil Lá de ereré, lá de ereré Carrocha aí, menino Parceiros, viu? A mulher me viu bebendo, pensando, me divertindo Batendo papo e sorrindo com os amigos no mar Os do outro lado ela ficou furiosa, nervosa, muito nervosa E começou a me xingar, vagabundo, descarado, cachorro, cavaçapado Foi um desmandalado e onde foi que já se viu Ela ficou muito brava, uma fera E falou, meu bem, já era sua casa caiu Se a minha casa caiu, o que é que eu vou fazer em casa? Vou cair na barra, vou cair na barra Se a minha casa caiu, o que é que eu vou fazer em casa? Vou cair na barra, vou cair na barra Se a minha casa cair, o que é que eu vou fazer em casa? Essa música conta a realidade de muita gente Cuidado se não só que essa cai, viu? Pode fazer o suporró, mas também a morada do Ciara para o Brasil Falei pra ela, depois a gente conversa Mas ela não quis conversa, começou a me manter Abracei ela, chamei ela pra dançar, pra curtir e deixar pra lá Mas ela não quis saber, não teve acordo e no meio daquele roubo A mente que ele fosse, se a minha casa caiu Eu tô aqui, é aqui que eu vou ficar Essa vergonha tu vai, é uma puta de pai Se a minha casa cair, o que é que eu vou fazer em casa? Vou cair na pá Vou cair na pá Se a minha casa cair, o que é que eu vou fazer em casa? Vou cair na pá Comprei uma casa na praia, vi um iado dourado Mansão em Copacabana, agora eu tô estourado Na garagem tem uns trolem, uma poxa e um alicei Pescou os cordão de ouro, agora não tem pra ninguém É isso que elas gostam, é isso que elas querem E fez as pedação é o que elas preferem Um cara pra bancar, um luxo pra charlar Se quer ter vida de rainha, que nós tem pra dar É isso que elas gostam, é isso que elas querem E fez as pedação é o que elas preferem Um cara pra bancar, um luxo pra charlar Se quer ter vida de rainha, que nós tem pra dar Tu quer o que novinha? Vou te levar pro céu Rola de diamante, bolsa da Chanel Tu quer o que novinha? Diz que o papai tem Piscina, olha em nota de cem Tu quer o que novinha? Vou te levar pro céu Rola de diamante, bolsa da Chanel Tu quer o que novinha? Diz que o papai tem Tem ouro e piscina cheia aqui no Atalicei Olha só, Ju, agora meu querido Rapaziada do forró, pisanga da hora Para Ranieri Cerâmica, fala do Figueiredo Para Memori Autofensas, a Cacel Loja da Construção, sou Francisco Mas te senta com a gente Aprei uma casa na praia, vi um iado dourado Mansão em Copacabana, agora tô estourado Na garagem tem um cinturão, hein Uma pocha no INSEI, pescoço, cordão de ouro Agora não tem pra ninguém É isso que elas gostam, é isso que elas querem E que suas tentação é o que elas preferem Um cara pra bancar, um luxo pra charlar Se quer ter vida de rainha que elas tem pra dar É isso que elas gostam, é isso que elas querem E que suas tentação é o que elas preferem Um cara pra bancar, um luxo pra charlar Se quer ter vida, chama meu batera Tu quer? Novinha, novinha Fala de diamante, bolsa da Chanel Cê quer um T novinha, diz que o papai tem Tem ouro e piscina cheia de nota de cem Tu quer um T novinha, vou te levar pro céu Fala de diamante, bolsa da Chanel Tu quer um T novinha, diz que o papai tem É nota de cem, menina É nota de cem que não acaba mais Vamos nós, vamos nós Para a paz, meu querido, a coxinha e tamo junto Adorei, restaurante de casa Para o seu Luiz Capavé e Moral Autopeça, sacação, baracasse Eita, coração apaixonado Essa aqui é mais uma, macho, uma menina Grava aí, raio, estúdio móvel e chão de cemês Abraça a galera do laboratório e plateque Bora aí, para a cor de cemês Vamos, vamos, produções Vamos embora Ai, coração Mas quando você me deixou, eu chorei Eu não acreditei em que se me deixar Um amor assim e tão lindo Olha, jogado pelo ar Eu não pensei que fosse acabar Eu tinha esperança de voltar Agora eu não vejo uma saída Pra te reconquistar, você é minha vida Foi bate, bate, coração apaixonado Que sofre tanto sem você do lado Foi bate, bate, coração que quer te ver Apaixonado Eu fiz assim Foi bate, bate, coração apaixonado Que sofre tanto sem você do lado Foi bate, bate, coração que quer te ver Vai, nego Jack Agora é com muito prazer Eu tô ouvindo meu parceiro Júnior de Viana Grande cantor e cantor-possetor Bora lá Valeu, valeu galera Turma dos parceiros do forró Vamos embora, meu Deus Tá na chuidão Galera do bando forrozeiro Eita forrozeiro Mas quando você me deixou Eu chorei Eu dá o acrédito Nem que fosse me deixar Um amor assim Tá lindo Troca no peruado Eu não pensei que fosse acabar Eu tinha esperança de voltar Agora já não vejo uma saída Olha que bate, bate, coração apaixonado E só o prato sem você do lado E bate, bate, coração que quer te ver Tá apaixonado por você E bate, bate, coração apaixonado E só o prato sem você do lado E bate, bate, coração que quer te ver Tá apaixonado por você Para que bate, bate, coração apaixonado E só o prato sem você do lado E bate, bate, coração que quer te ver Apaixonado por você E bate, bate, coração apaixonado E só o prato sem você do lado E bate, bate, coração que quer te ver Apaixonado por você E apaixonado por você E aí Oi coração Eita menino Para o Pé Carpiste Para o Gordim Cê vê as corpão Produções Galera do Laboratório Implanteca com a gente Paraí Você é parceiro do Borró Direto Com a Cibara Menina Deixa eu abraçar o meu parceiro A Cássio Alto Peça Sacacel Boraí Alto Moço A Cibara Menina Também tá com a gente Personal Filho Exemplar do Céu Bora o Diogo Américo Fiquei a noite inteira Tentando te conquistar Mas não me deu bola Só quis me eslovar Junto com as amigas Ficou rindo de mim Perdeu a sua chance Porque eu estava afim Na hora de ir embora O mandoista trouxe o cal Você olhou pra mim Com os olhos assustados Pois sabe aquela mina Que tava de depoche Começou a chorar Depois que ela viu meu poche Sabe aquela mina Que tava de depoche Começou a chorar Depois que ela viu meu poche Pois se deu mal Se deu mal Se deu mal Se deu mal Falei que eu tava bela Não quis me namorar Se deu mal Se deu mal Se deu mal Se deu mal Caiu na pegadinha O cacigo foi fatal Se deu mal Se deu mal Pois se deu mal Falei que eu tava bela Não quis me namorar Se deu mal Se deu mal Se deu mal Se deu mal Caiu na pegadinha Cacigo foi fatal Fiquei a noite inteira tentando te conquistar Não me deu bola, só quis me escovar E junto com as amigas ficou vindo de mim Perdeu a sua chance porque eu estava aqui Na hora de ir embora o mano brinca trouxe o carro Você olhou pra mim com os olhos assistados Sabe aquela mina que estava de deboche Começou a chorar e depois que ela viu meu poste Sabe o que aconteceu mais ou menos assim? Pois se deu mal, se deu mal, se deu mal, se deu mal Falei que eu tava dela, não quis me dar moral Se deu mal, se deu mal Ora caiu na pegadinha, aí o garcim foi fatal Se deu mal, se deu mal, pois se deu mal Falei que eu tava dela, não quis me dar moral Se deu mal, se deu mal, se deu mal, se deu mal Hoje eu marco ele para o menino Agora meu parceiro vai até Londres Ojo da Constituição em São Francisco Para nós amarmos o meio Márcio de Zé, também dá pra nós Bora pra tu, Bessa Bora daí, meu querido Vem, Potos Eita, menino, direto, vereiro e sem parceiros do forró Bora, meu parceiro, Edson Júnior Galera do forró, pisada da hora Bora aí Grava, Raul, estúdio, bom bichão, se acendeias Bora, vem, chama, meu parceiro Ela descobriu, ela descobriu Pegou a senha do meu Facebook e a casa caiu Ela descobriu, ela descobriu Ô, eu vacilei, puta que marinho Será o Vigafone do Figueiredo? Para Luiz Moura, meu querido, tamo junto Academia Ria Fitness, Gereré Para Ramônio Para Gerbolo Camisetas, moral do Pão dos Serros Tava na casa da namorada, o celular tocou E eu não quis atender, ela desconfiou Ficou empurrada, perguntou quem é Falei, amor, era uma amiga, não era mulher Tava na casa da namorada, o celular tocou Eu não quis atender, ela desconfiou Ficou emburrada e perguntou quem é Falei amor, era um homem que não era mulher Mas ela não se confortou E vou vir a senha do meu peixe, ela pegou Agora eu tô ferrado Quando entrou lá conversando o meu bate-papo Ela descobriu E o que que tem? A casa caiu Ela descobriu, cuidado Porra, eu vacinei, puta que marinho Ela descobriu, ela descobriu Cuidado viu, Clóps Olha a casa caiu, ela descobriu Ela descobriu, porra, eu vacinei Puta que marinho Bora, Clédio, meu parceiro, já você peça Bora, Brontessa Bora, Raldiã Porra, Cibana Bora, Vagre, Lá Raiz do Parque, Adão de Pereira Arroz do Paredão tá com nós Bora Tava na casa da namorada Célula tocou Eu não quis atender Ela desconfiou Ficou empurrada e perguntou quem é Falei amor, era um homem que não era mulher Tava na casa da namorada Osão Eu não quis atender Ela desconfiou E ficou empurrada e perguntou quem é Falei amor, era um homem que não era mulher Mas ela não se confortou Agora eu tô ferrado Que ela já tá ferrado Mais ou menos assim Ela descobriu, descobriu Pegou a senha do meu Facebook A casa caiu Ela descobriu, ela descobriu Porra, eu vacinei Puta que marinho Ela descobriu, ela descobriu Pegou a senha do meu Facebook A casa caiu Ela descobriu, ela descobriu Porra, eu vacinei Porra, marco lindo Porra, senhor Porfino e perfecções Para alucinar, meu querido Edibro, pizzaria Galera que são de 10 gramas Bora, Petro E para Cícero Júnior, meu querido Basteceu Ao vivo, hein Ela tá beba, tá beba, tá beba Sobe em cima da mesa Toma banho de cerveja Ela pirou, pirou, pirou Fazendo street Depois quer fazer amor Ela tá beba, tá beba, tá beba Sobe em cima da mesa Banho de cerveja Ela pirou, pirou, pirou Fazendo street Depois quer fazer amor Gata maluca, pirada, pirada Ela é goçosa, mas é safada Foi gata maluca, pirada, pirada Ela é goçosa, mas é safada Foi dentro de contato Carro rebaixado, como siliconado, essa garra tá fode Lente de contato, carro rebaixado, como siliconado, essa garra tá fode É garra tá maluca, pirada, pirada Ela é gostosa, mas é safada Foi garra tá maluca, pirada, pirada Ela é gostosa, mas é safada Que ela tá beba, tá beba, tá beba Sobe em cima da mesa, toma banho de cerveja Ela pirou, pirou, pirou Fazer slip e diz, depois quer fazer amor Ela tá beba, tá beba, tá beba Que toma banho de cerveja Ela pirou, pirou, pirou Poxa, Marquinhos, vamos mais, bora menino Abraça a rapaziada de Trairi Itapfoco e Pentecostes Bora, pai, vamos lá em vem Autofensas, acacelo Tem motos, caleta com a gente Cerâmica, falem do Figueiredo Para o Luiz Moura Ela tá beba, tá beba, tá beba Sobe em cima da mesa, toma banho de cerveja Ela pirou, pirou, pirou E depois quer fazer amor, é você Ela tá beba, tá beba, tá beba Sobe em cima da mesa, toma banho de cerveja Ela pirou, pirou, pirou Fazer O que é que tem? Chama, não bateu no bracinho Foi gata maluca, pirada, pirada Ela é gostosa, mas é safada Foi gata maluca, pirada, pirada Ela é gostosa, mas é safada Lente de contato e carro rebaixado Com o siliconado, essa gata pode Lente de contato, o carro rebaixado Com o siliconado, essa gata pode É gata maluca, pirada, pirada Ela é gostosa, mas é safada Foi gata maluca, pirada, pirada Ela é gostosa, mas é safada Ela tá beba, tá beba, tá beba E o que é que tem? Banho de cerveja Ela pirou, pirou, pirou Fazer Depois quer fazer amor Ela tá beba, tá beba, tá beba Sobe em cima da mesa, toma banho E se beija Ela pirou, pirou, pirou Tem dias que acordam pensando em você Pração de segundo, veja o mundo desamar E aí fica aí a ficha que eu não vou te ver Será que esse marzinho um dia vai me abandonar? Tem gente, tem cheiro de rosa de avelã Tem perfume doce de cada manhã Você tem tudo Ora você tem muito Tô indo mais um dia, eu sonhei pra mim Por erradinho, hoje quero mim Eu tocaria tudo Pra te ter aqui Eu toco minha paz, pelo beijo seu Eu toco meus filhos, pra viver o seu Eu toco minha cama, pra dormir na sua Eu toco minhas estrelas, pra te dar a lua E tudo que você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Oi coração Meu parceiro Cadê minha riafita, esse filho do meu rirê? Vai com a gente, bora Bora Renato Vamos ainda hot space Obrigado meu querido, tamo junto Bora aí, velho Passa no céu Lógio da construção do Francisco Bora, metálico Xuxa-se, Deus Deus que acordam pensando em você E aí, desabar E aí que cai a ficha que eu não vou te ver Será que esse vazio de a vai me abandonar? Tem rique, tem cheiro de rosa de avelã Tem perfumes, dois de cada manhã Você tem tudo Você tem muito Muito, mas sem dia eu sonhei pra mim Tem a pureza de um anjo, quero mim E eu trocaria tudo E aí? Eu toco minha paz pelo beijo seu Eu toco meu estilo, pra viver o seu Eu toco minha cama, pra dormir na sua Troco minhas estrelas, pra te dar a lua E tudo que você quiser E tudo que você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Eu toco minha paz pelo beijo seu Eu toco meu estilo, pra viver o seu Eu toco minha cama, pra dormir na sua Troco minhas estrelas, pra te dar a lua E tudo que você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Oh, Davi Jax Oh, Davi Jax Oh, Davi Jax Oh, estúdio bom, me chante-se deus Cê parceiro do Rodrigo, direto do Merenê Oh, terra abençoada Obrigada, padaria e pizzaria Novo Minha, do torcedor Ariano Alopecia, aquele abraço Pra semana Eu vou de Fusca Eu vou de Fusca, não vou a pé Eu vou pra onde você quiser Eu vou de Fusca, não vou a pé Eu vou pra onde você quiser Eu vou pra onde você quiser Eu vou pra onde você quiser Vou pra viver de alegria Viver de emoção É pura energia Assim seu sangue bom Fusqueiro abre a porta E deixa o som sair As gatinhas tão fora Querendo divertir Eu sei, não tenho para Mas tenho bancadão Meu Fusca é a mais nova emoção Eu vou de Fusca, não vou a pé Eu vou pra onde você quiser Eu vou de Fusca, não vou a pé Eu vou pra onde você quiser Eu disse, eu vou de Fusca Que eu não tô a pé Eu vou pra onde você quiser Eu vou de Fusca, não vou a pé Eu vou pra onde... Puxa, nego, Jax Para o meu parceiro, Jota, Ricardo Galera do clube, Fusca de Campina Grande Puxa, nego, Jax Vai, minha safona Puxa Eu vou de Fusca, não vou a pé Eu vou pra onde você quiser Eu vou de Fusca, não vou a pé Eu vou pra onde você quiser Eu disse, eu vou Meu batera, eu tô de Fusca Eu vou pra onde você quiser Eu vou de Fusca e não vou a pé Eu vou pra onde você quiser Eu não quero rarux Eu não quero pageiro Mas com meu Fusquinha Eu amo o mundo inteiro Pois sei, não tenho pressa Pois sei que vou chegar O som está tocando Parceiro sem parar Eu sei, não tenho mala Mas tenho pancadão Meu Fusca é a nova sensação O nome do Fusca me fortaleça Eu vou de Fusca, eu vou pra onde você quiser Eu disse, eu vou De Fusca e não vou a pé Eu vou pra onde você quiser Eu vou de Fusca e não vou a pé Eu vou pra onde você quiser Oi, que felicidade, voltei pra minha terra, agora eu tô no meio do gato Oi, que felicidade, voltei pra minha terra, agora eu tô no meio do gato Oi, que felicidade, voltei pra minha terra, agora eu tô no meio do gato Quando o gato vem chegando na porteira do burral, sinto uma alegria, vejo que não é normal Quantos anos que passei, longe da terra querida, foi aqui onde deixei a mulher da minha vida Oi, que felicidade, voltei pra minha terra, agora eu tô no meio do gato Oi, que felicidade, voltei pra minha terra, agora eu tô no meio do gato Oi, que felicidade, voltei pra minha terra, agora eu tô no meio do gato Oi, que felicidade, voltei pra minha terra, agora eu tô no meio do gato Mas agora que eu voltei, pra cantar minhas toadas Verás pegar de boi, correr nas vaquejadas Ver o esturro do boi, dentro da mata fechada Oi, que felicidade, voltei pra minha terra, agora eu tô no meio do gato Oi, que felicidade, voltei pra minha terra, agora eu tô no meio do gato Oi, que felicidade, voltei pra minha terra, agora eu tô no meio do gato Oi, que felicidade, voltei pra minha terra, agora eu tô feliz de verdade Oi, que felicidade, voltei pra minha terra, agora eu tô no meio do gato O raqueiro afamado, conhecido no sertão Minha luta é minha terra, agora eu tô no meio do gato Minha luta é com o gato, é uma minha profissão Eu vivo nas vaquejadas, colocando boi no chão Mas alguém que eu adoro, derrubou meu coração Ela chega disfarçada, fingindo que não me vê Mas no fundo ela me olha, me enche de prazer Uma mulher tão bonita, chama muito a atenção Derruba quem tá de pé, levanta quem tá no chão Ela chega no forró, e a todos chama atenção Tem um cara de fininho, e me diz que avião Pergunta quem é essa rosa, de onde saiu essa por Que homem é esse jardim, que homem foi que ele brotou Meu amigo eu te respondo, com toda convicção Ela nasceu de um amor, é fruto de uma paixão Que se transformou em rosa, da rosa nasceu a flor E pra conservar essa rosa, tem que regar com amor Mulher bonita e cheirosa, o cabra se descontrola Uma flor cheirando a rosa, sobre o som de uma viola O cabra se desmorona, sente o corpo estremecer O raqueiro chora de dor, mesmo sem nada doer Esse aqui é forró, pra parceiros Badeu meu raqueiro, badeu com eles Vou convidar essa flor, pra gente se conhecer Leva um papo de amor, e ela comigo viver Escreveremos a história, de uma vida perigosa Seremos eternizados, como aquele a rosa Quatro coisas nesse mundo, que eu sempre achei melhor Mulher bonita e cerveja, vaquejada e forró Essas coisas não dispensam, sempre fui apaixonado Vou continuar tocando, a minha vida de gado O raqueiro bom não desfaz, de uma mulher do seu lado E aqui fica um abraço, o raqueiro apaixonado O baqueiro é um papo de amor, a minha vida de dor, e a minha vida de dor Por causa dessa mulher, é que eu vivo desse jeito Me acabando na bebida, tentando arrancar no peito A saudade que unia, ela deixou a partir Coração é insatisfeito, já que não tem outro jeito Vou beber até cair A saudade me obriga, me deixou orando por ela Já tentei, já fiz de tudo, pra ver se eu esqueço ela Mas não consigo porque, ela marcou minha vida É aí que eu perco a calma, e pra calma a minha alma Beco a cara na bebida Parceiros do porrã, a panava é a moral Desde que ela se foi, vivo perdido e sem rumo Viver com ela eu não posso, sem ela eu não me acostumo Passo a noite, passo o dia, pensando somente nela Já que eu sofro desse jeito, vou meter pinga no peito Chora e chama por ela Eu soube, faça a bondade, traga mais uma bebida De preferência o uísque, que é a minha preferida Se por acaso eu caí, cuide-de-lhe por favor Você tem experiência, me cuida com paciência E quem sofre por amor Pico bom por ter perdido, a mulher da minha vida Me julgou porque eu bebo Quem souber então me diga, quem não bebeu nem chorou Ao perder a sua amada, se não bebeu nem chorou Não sabe o que é amor, ou não conhece cachaça Não sei por que ela se foi, nem sei se ela vai voltar Por isso é que eu vivo assim, bebendo de bar em bar Completamente confuso, sem saber nada de nada Perdido e sem endereço, tô pagando um alto preço Vou perder a minha amada Perdido e sem endereço, tô pagando um alto preço Vou perder a minha amada Meu amigo Bruno Bessa Esse é o Paiva Moral Bora, tuas bonitas E o Raquel Adriano Vamos simbora, o Pato José Rodrigo tá conosco Bora, vai contar com o Renato Vazeneta, parabéns porque na fazenda tem quem gosta de raqueirada Vazeneta, parabéns porque na fazenda tem quem gosta de raqueirada Vazeneta, parabéns porque na fazenda tem quem gosta de raqueirada Vazeneta, parabéns porque na fazenda tem quem gosta de raqueirada Tem lua cheia, chapéu de cori de pão Tem cavalo de morão, tá que errado, uma boiada Tem dois assuntos, cacimões e um barril Tem um museu, um homem e cana passarada Tem dois assuntos, cacimões e um barril Tem um museu, um homem e cana passarada Vazeneta, parabéns porque na fazenda tem quem gosta de raqueirada Vazeneta, parabéns porque na fazenda tem quem gosta de raqueirada O fazendeiro, tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaqueirada O fazendeiro, tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaqueirada Tem lua cheia, chapéu de cor e de pão, tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos que acima e se um barreiro, tem dois assuntos que acima e se um barreiro Tem dois assuntos que acima e se um barreiro Tem dois assuntos que acima e se um barreiro, tem dois assuntos que acima e se um barreiro O fazendeiro, tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaqueirada Eita, meu velho, isso é parceiro, viu? O Tiquinha Glorosa tá com nós, já vou, Maria Toda galera massa, sempre curtindo o parceiro Ei, ei, parceiro, né menino? Serralharia Modena, Notominho Badalinha Restaurante Gasbal Luiz Patrão O Raqueiro do Sertão, a minha profissão Usa o peneirás de pão, chapéu de cor e o laço Ser vaqueiro é meu destino, sou assim desde menino Vou seguindo meu caminho e gosto muito do que faço Me orgulho de ser vaqueiro Nordeste do Brasileiro Meu esporte é vaqueirada Paixão de vaqueiro é Forró, cachaça e mulher E foi rolando na faixa Sou um vaqueiro afamado Meu cavalo é bom ligado E eu tô sempre preparado Pra disputar e correr Já saí do jique pegado Pois pode ser pesado Mas só fico sossegado Quando escuto logo tô dizendo Me orgulho de ser vaqueiro Nordeste do Brasileiro Meu esporte é vaqueirada Paixão de vaqueiro é Forró, cachaça e mulher Que foi rolando na faixa Por eu ser um bom vaqueiro Viajo o Brasil inteiro Junto com meus companheiros Nas festas de apartação Não tem lugar de parada Só de sair e de chegada E não tem uma vaqueirada Que eu não seja campeão Me orgulho de ser vaqueiro Se eu nesse brasileiro Meu esporte é vaqueirada Essa é a minha, viu? Paixão de vaqueiro é Forró, cachaça e mulher Que foi rolando na faixa Pra me tornar campeão Não foi fácil, meu irmão Peguei todo bravo a mão Mas Jesus me ajudou Já caí, já levantei Já sorri, já chorei Só Deus sabe o que passei Pra hoje ser o que sou Me orgulho de ser vaqueiro Me orgulho de ser vaqueiro Cearense brasileiro Meu esporte é vaqueirada Paixão de vaqueiro é Forró, cachaça e mulher Que foi rolando na faixa Me orgulho de ser vaqueiro Nodestino brasileiro Meu esporte é vaqueirada Paixão de vaqueiro é Forró, cachaça e mulher Que foi rolando na faixa Eita, paixão Paixão, paixão, menino Parceiros do porró Cearense Carvalho, Figueiredo Vamos embora, meu parceiro Parceiro da Boa Vista Posto o réde, taba de hoje Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Oi, meu vaqueiro Cearense é forró, de vaqueiro É parceiro do porró Bora, paixão Corretão de serenço Pra cima Coraginaldo Lima Rádio Mais Para o Chico Agradado Romestre Sou vaqueiro Mais vestido Puxa a boi É meu destino Sou o rei da vaquejada Puxa o pôr desse menino O que é de garrote todo Derrubei pelo caminho Valeu, boi Valeu, vaqueiro Calor da vaquejada Venha o povo brasileiro Valeu, boi Valeu, vaqueiro Calor da vaquejada Venha o povo brasileiro Valeu, boi Valeu, vaqueiro Calor da vaquejada Venha o povo brasileiro Valeu, boi Valeu, vaqueiro Na vaquejada Venha o povo brasileiro Pra ver a queda do boi O cabra tem que ser mais O cavalo é bom e ligeiro Munheque força no braço Quem tiver por pão de guerreiro Traz aqui que eu desenrasco Valeu, boi Valeu, vaqueiro Calor da vaquejada Venha o povo brasileiro Valeu, boi Valeu, vaqueiro Minha maior alegria é festa de apartação Ao meu pai de paz se expressa a sua proteção Gacha-se, mulher bonita, foi a minha permissão Valeu, fui, valeu, vaqueiro Na vaqueirada vem o povo brasileiro Valeu, fui, valeu, vaqueiro No calor da vaqueirada vem o povo brasileiro Valeu, fui, valeu, vaqueiro Na vaqueirada vem o povo brasileiro Valeu, foi, valeu, vaqueiro O calor da vaqueirada Já marquei para o menino Bora, falou, vaqueiro, galera do São Miguel Vamos nessa, velho Chante-se, adereço Rural Estúdio Móveis Gravamos tudo ao vivo Bora, menino É, tem representação Boa noite, boa noite, boa noite, mais Boa noite, mais, 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 mais Abraça a família, obrigado pela força Pra ver a queda do boi O cara vai ter que ser mais Cavalo bom e ligeiro Conheque força no braço Quem tiver foi o manigueiro Traz aqui que eu desenraço Valeu, fui, valeu, vaqueiro Na vaqueirada vem o povo brasileiro Valeu, fui, valeu, vaqueiro É festa de apartação Ao meu pai, o padre, sim, se peça a sua proteção Gaste assim, mulher bonita, foi a minha perdição Valeu boi, valeu vaqueiro Da vaquejada vem o povo brasileiro Valeu boi, valeu vaqueiro No calor da vaquejada vem o povo brasileiro Valeu boi, valeu vaqueiro No calor da vaquejada vem o povo brasileiro Valeu boi, valeu vaqueiro Poxa, meu vaqueiro, vamos lá, menino Ei, meu nome de fome, meu peixões Alô, se você, vamos lá Rapaziada moral, vamos lá Deixa os primos farrear que isso é parceiro do Paulinho Alô, cheio, produções de avesso do Piauí Tá com nós Oi, porra de vaqueiro Ei, meu parceiro, é mais sua, mais mal Isso é parceiro do Paulinho Alô, se você, vamos lá Eu sou vaqueiro, gosto de vaqueiro Adoro mulher, cantoria e taquejar Subvaqueiro, gosto de vaqueiro Adoro mulher, cantoria e vaquejada E se eu não ser maqueira, eu sei como foi, sei que meu destino sempre foi de arrumar E se eu não nasci maqueira, eu não sei como foi, sei que meu destino sempre foi de arrumar Gosto de correr, não mata, saixa de vaquejada, do maluco enrelado Gosto de mulher bonita, daquelas bem pra fumar, daquelas que perto daquele, pode sem força pra dar Eu sou maqueira, gosto de baiada, adoro mulher, cantoria e maquillada Eu sou maqueira, gosto de baiada, adoro mulher, cantoria e maquillada Eu sou maqueira, gosto de baiada, adoro mulher, cantoria e maquillada Eu sou maqueira, gosto de baiada, adoro mulher, cantoria e maquillada Eu sou vaqueiro, gosto de banhada Adoro mulher, cantoria e maqueijada Eu sou vaqueiro, gosto de banhada Adoro mulher, cantoria e maqueijada Eu sou vaqueiro, gosto de banhada Adoro mulher, cantoria e maqueijada O meu viver, o meu viver O meu viver do sertão é vaqueiro O meu viver, o meu viver do sertão é vaqueijada O meu viver, o meu viver do sertão é vaqueijada O meu viver, o meu viver do sertão é vaqueijada O meu viver, o meu viver do sertão é vaqueijada O meu viver, o meu viver do sertão é vaqueijada Vejo um vaqueiro lá no meu sertão Cantando uma canção, uma canção de vaqueijada Uma torrada faz parte do meu viver Porque o meu viver do sertão é vaqueijada 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 Também cicl gemsurável No meu viver do sertão é vaqueijada O meu viver do sertão é vaqueijada Me truste tudo pra ninguém O meu viver do sertão é vaqueijada O meu viver do sertão é vaqueijada Mas é fácil beber No meio de um gado eu me criei, no meio de um gado eu cresci No meio de um gado eu viverei, no meio de um gado sei que um dia no meio de um gado eu morrerei E olha o gado, o vaqueiro, o vaqueiro, olha o gado, o vaqueiro Olha eu nasci no meio do gado No meio do gado eu me criei No meio do gado eu cresci No meio do gado eu viverei No meio do gado sei que um dia No meio do gado eu morrerei E olha o gado vaqueiro Maqueiro, olha o gado, olha o gado Maqueiro, olha o gado Aquilo, aquilo, olha o galho, olha o galho, aquilo, olha o galho No meio do gado eu cresci, no meio do gado eu viverei No meio do gado sei que um dia no meio do gado eu morrerei E olha o gado, vaqueiro, vaqueiro, olha o galho, vaqueiro, olha o galho Olha eu nasci no meio do gado, no meio do gado eu me criei No meio do gado eu cresci, no meio do gado eu viverei No meio do gado sei que um dia no meio do gado eu morrerei E olha o gado, vaqueiro, vaqueiro, olha o galho Olha o vaqueiro, olha o galho, olha o galho, vaqueiro, olha o galho Olha o vaqueiro, olha o galho, olha o galho, vaqueiro, vaqueiro, olha o galho Preste atenção no galho, vaqueiro Se é parceiro, sou porra, manda ver a mulher do Ceará para o Brasil Eu sou vaqueiro, sou pião, eu quero ela Eu sou vaqueiro, sou pião, eu quero ela Eu sou vaqueira, palmar do sertão Meu pobre coração, eu preguei e dei a ela E hoje vivo numa triste solidão Dizendo ao mundo, sou pião, eu quero estar do lado dela Eu vou sair por aí a procurar Quando eu a encontrar vou colocar em minha cela Carrega ela na garupa adolação Dizendo ao mundo que sou peão E querem estar do lado dela Sou vaqueiro, sou peão E eu quero ela Sou vaqueiro e querem estar do lado dela Você é parceiro amigo? Para cima amigo Eu sou daquele, sou peão, eu quero ela Sou daquele que ele está do lado dela Sou vaqueiro, sou peão, eu quero ela Sou dos parceiros e quero estar do lado dela Eu sou vaqueiro, aplamado no sertão Meu pobre coração, eu peguei e dei a ela E hoje vivo numa triste solidão, dizendo ao mundo Sou peão, eu quero estar do lado dela Sou vaqueiro, sou peão, eu quero ela Sou vaqueiro, canta meu vaqueiro Sou vaqueiro, sou peão, eu quero ela Passa e bora! Sou vaqueiro, sou peão, eu quero ela Sou dos parceiros e quero estar do lado dela Sou vaqueiro, sou peão, eu quero ela Sou vaqueiro, quero estar do lado dela Eu vou sair por aí a procurar E quando eu encontrar, vou colocar em minha cela Carrega ela na garupa, rolação, dizendo ao mundo Sou peão, eu quero estar do lado dela Sou vaqueiro, sou peão, eu quero ela Sou vaqueiro, sou peão, eu quero ela Eu sou vaqueiro, sou peão, eu quero ela Sou meus parceiros e quero estar do lado dela Sou vaqueiro, sou peão, eu quero ela Sou vaqueiro, quero estar do lado dela Vai, companheiro do céu Rocha aí, meu irmão A chuva tá vindo, a chuva Vamos, parecido Arrocha Oi, vai, tá baixando aí Deixa a chuva vir Tá O Lábis tá sonhando, o Lábis Rocha aí, meu irmão Passeiro, sou peão, rocha Passeiro